Bom, eu sou o Gil Diniz, morador de São Mateus, sou carteiro e sou um dos poucos trabalhadores do Correio que defende a sua privatização, a quebra do monopólio postal e da posterior privatização. Bem, por que? O Correio é uma empresa estatal que teoricamente geraria lucro para o Estado. E o que nós vemos é que isso não vem acontecendo. A empresa vem tomando vários prejuízos. Por exemplo, no ano passado a receita líquida, o lucro líquido caiu em 71% e nós na empresa sabemos o porquê. O aparelhamento das principais diretorias, a começar pela presidência, o que acaba gerando, acarretando prejuízos para a emprego. A área operacional, ela fica sucateada, não há meritocracia e os serviços são de péssima qualidade. Principalmente nas áreas mais afastadas do centro, onde a entrega é dificultada pelos diversos números de assaltos. não há escolta, os trabalhadores não têm o mínimo de segurança. Por exemplo, antes de ontem um carteiro foi assaltado na unidade e nós vamos vivendo isso. Para evitar essa politicagem dentro da empresa, esse prejuízo dos funcionários ano a ano vem sofrendo? Toma no recado por correio. Privatize já! Tchau! 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 Tchau!